Olá, mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Hoje, picanha de churrascaria. Todas as manhas para espetar, para ficar aquela meia lua bonitinha. Então, do espetar ao assar, em que temperatura, vamos ver agora. Então, aqui eu tenho uma picanha top. Olha a camada de gordura. Mostrando que o animal foi bem alimentado. Porque se tu comprar uma picanha que tem falha de gordura, já não é essa a qualidade, já não é uma picanha nota 10. Então, eu tenho aqui uma picanha. Terceira veia aqui. Olha só. Terceira veia. Então, eu venho aqui para fazer a picanha de churrascaria. Vou tirar... Três dedos. Três dedos. Nesse sentido, o corte da picanha, porque na churrascaria interessa o passador chegar com aquela bola maior em cima, que é onde tem mais a parte mais firme do colchão duro. Lembrando sempre, em outros vídeos, tem o vídeo do embaixador, que eu coloco as bandeirinhas, uma em cada veia. E mostro uma picanha pequena para fazer em casa, uma média e uma grande de churrascaria. Então, as picanhas de churrascaria, elas são maiores. Porque vêm de animais maiores. Tem esse vídeo. Clica no link aqui, que tu vai entender o tamanho da picanha. Nem sempre há um palmo aberto, nem sempre é um quilo e sem. Porque a picanha começa aqui nessa região e vai até o joelho. Todo o colchão duro se localiza aqui. E nesta parte do colchão duro, onde o bicho só rebola, é que eu tenho a picanha. Então, essa é a parte do colchão duro que é macia, que se chama picanha. Então, eu tirei o primeiro medalhão, que é mais firme daqui para lá, porque eu tenho o joelho do animal para cá. E aqui eu tenho a região onde ele não trabalha, na locomoção. Então, para a churrascaria, é interessante ele destacar por macias. Então, aqui é mais firme. Aqui já começa a ficar mais macio. E aqui, então, filezinho da picanha, né? Aqui, ó. E essa é a picanha nobre. A parte nobre da picanha é a pontinha aqui de cima, ó. Que trabalha muito menos na locomoção. Então, é a mais macia de todas. Então, estou separando por maciez. Mais firme, média, macia e essa aqui desmancha. Esse pedaço não entra na fotografia do espeto de outdoor, de churrascaria que vamos fazer hoje. Então, eu vou reservar para mim depois aqui o mumuzinho ali, né? O filé. E agora eu vou fazer o espeto de churrascaria. Um espeto não muito largo. Qual é o primeiro pedaço que eu coloco no espeto? O maior, né? Porque ele sempre traz a bola maior próximo da mão dele. Então, é do maior para o menor. Porque no fundo da churrasqueira tem mais calor. Então, ele, por querer, ele quer esse pedaço mais passado, esse mal, esse bem mal passado. Porque esse pedaço aqui é o mais firme. Então, ele tem que largar geletezinho, bem fininho, sashimi, para que tu amassie no prato. Vou mostrar depois de pronto. Então, o primeiro pedaço é o maior. Antes de espetar, olha a diferença das fibras. Aqui aparece muito mais a fibra correndo aqui, nesse sentido, aberta, porque está mais próximo da região mais firme. Agora, olha a fibra aqui, mais fininha. Olha como ela fica mais fina. Então, vem amaciando. Olha aqui. Mais fina, mais fina. E aqui, então, pelo amor de Deus, quase não enxerga a fibra. Agora, olha o teste de quando a picanha desta parte, mais para o colchão duro, olha como modifica a maciez. Eu vou colocar meu dedo aqui, olha. Olha, eu tenho que forçar para entrar. Forcei. Agora, olha aqui. Já desmancha. Já desmancha. Olha aqui. Olha aqui. Então, quanto mais para cá, mais macia. Então, aquele pedacinho que eu guardei, imagina. Olha aqui. Olha aqui. Esse é o pedaço para a pessoa amada, para a promoção da empresa, para o cunhado que vale a pena. Se não for, para o cunhado que não vale a pena, é essa partezinha aqui. Pode largar até a grossa para ele mastigar. Segue o bairro, então. Vamos para espetar. Tem uma manha, que é, eu vou para o lado da gordura, olha, não faço força, não faço força. Eu vou mexendo, olha, atravessou, só que eu não posso fazer assim, porque vai aparecer o espeto, olha. Eu atravessou, eu venho por dentro da carne, faço a meia lua, e, olha, mexendo. Fiz a bolinha, mas não aparece o espeto aqui. Olha, então fiz a primeira bolinha. Agora eu vou para o segundo pedaço. Mesmo sentido. A parte mais fina. Olha, estou com a mão engordurada. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma calçadinha aqui, olha. Vou dar uma calçadinha. Olha, sempre mexendo. Vou, volto por dentro e faço a meia lua com a mão. Olha. E o último pedaço, o menor. Novamente. Posso calçar aqui também, olha, sempre sorrindo. Sem, sem estresse. Porque se tu ficar fazendo aqui, olha, um amigo na tua volta, pô, está dura a carne, tu não sabe assar. Não, calma. Nunca mostra se está sofrendo. Sempre aqui, olha. Pode estar sofrendo. E, estou feliz. Volta, volta, faz a bolinha. Olha, olha, sempre sorrindo. Fechou. Aí, eu consegui fazer o espeto de outdoor. Nunca apareceu o espeto passando aqui. Aí fica profissional. Agora, eu vou dar uma centralizada, para ficar bonito o espeto. Olha. Vou centralizar. Fica um espaço aqui, outro aqui. Sal grosso. Sal grosso à vontade. Porque só vai penetrar o sal necessário para salgar a picanha. Salga na gordurinha também. Nos quatro lados. Pronto, aperta a churrasqueira. Onde vai se localizar na churrasqueira? No calor intenso, na parte mais quente da churrasqueira. Eu vou colocar a picanha. Olha. Calor intenso, brasa intensa. Sempre girando. Quanto mais eu assar aparelho os quatro lados, melhor. Então, se fosse usar o giratório, seria o ideal na churrascaria. Então, cortes macios, bovinos macios, é mais próximo do calor da brasa possível. Sempre girando, sempre virando ele de tempo em tempo, para assar aparelho, para não ficar um lado mais assado que o outro. E o seguinte aqui, ó. Sente o tempo, sente o segundo aqui, ó. Um. Deu? Então, é um, dois, no máximo, porque a picanha precisa do calor intenso. Ó. E o detalhezinho que eu peguei agora aqui, ó, que pode acontecer na tua churrasqueira. Quando eu aprontei o espeto, eu não me dei conta do parapeito que tem aqui dentro, ó. Então, eu vou ter que dar uma ajeitada, ó. Olha aqui, ó. Pega a vida como ela é, ó. Olha aqui, ó. Ó. Não tô com toda ela ali. Ficou bonita pra foto, mas operacionalmente não resolveu. Então, chega pra cá. Agora, eu tô com toda ela na área útil da churrasqueira. Do calor, ó. Calor para a areia na picanha. A gordura primeiro pra baixo? Não, na minha opinião, é girando sempre. Pode começar pela gordura, pela carne. Sempre girando o parelho, sempre girando o parelho. Então, 20 minutinhos, essa picanha é pronta. Esse é o tempo. Um segundo, 20 minutos. Então, a picanha de churrasqueira já é espetada ao contrário, né? O pedaço maior, mais perto da mão, pro menor. Se fosse em casa, se eu tivesse parelho, eu ia colocar a menor aqui, a média e a grande aqui. Por quê? Porque eu tenho mais calor na boca da churrasqueira. Aí eu quero o parelho, eu quero servir os convidados com ela pronta de uma vez. Como eu não quero a pronta de uma vez, eu quero tirar, lasquear. Volta pra churrasqueira, lasqueia de novo. Propositalmente, eu tô fazendo ela mais assada aqui, menos aqui e mais mal passada no da ponta, no maior. Então, passaram-se os 20 minutos. Pontinho da picanha. Lembrando que eu não quero ela para ele, eu vou fazer sashimi, vou descascar ela, pra depois voltar pra churrasqueira e ir finalizando. Então, é como na churrasqueira, vou servir ela aos poucos. Sashimi. Por que sashimi? Porque essa parte mais firme, eu preciso tirá-la fininha. Vai pro prato do cliente assim e ele corta contra a fibra, naturalmente. Vou mostrar pra vocês ali. Então, tirar só o excesso de sal um pouquinho. Ó. Posso ainda. Aproximar da brasa. Pra dar aquele choque de temperatura. Saí com ela bem quente. Olha que interessante aqui, ó. O que que faz subir a labareda? Olha aqui, ó. Tirei a picanha. Tirei, né? Baixou a labareda. Agora, eu vou colocar com a gordura pra baixo. Olha só. Então, quando tu precisar aliviar a brasa, diminuir a labareda, não precisa jogar água. Tu pode apenas retirar a parte da gordura que ela vai baixar naturalmente. Então, vamos lá agora. Olha o acabamento, ó. Eu tô vendo que esse lado aqui... Bom, tá bem parelho. Tá bem parelho. Vambora. Vambora. Então, olha só. Garçom na churrascaria chegando. Só lembrando, o picanheiro é o garçom mais top da churrascaria, né? Ele começa como estagiário, espetando o coraçãozinho, e aí vai, depois pro espeto do desce. Desce linguiça, desce com sobrecoxa, etc. Mas quando ele chega nesse estágio, ele é o cara que vai fazer isso aqui, ó. O que que é isso? Aí, cai no prato. E tu corta, termina de amaciar ela, cortando contra a fibra, ó. Ó. Dificilmente alguém vai cortar picanha assim. Então, a fibra corre aqui, e tu termina de amaciar ela, cortando contra a fibra. Mais uma carinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Será que tá no ponto? A favor da fibra. Agora eu corto contra a fibra no prato. Então, eu termino de amaciar. Tu deve estar pensando, né? Tu deve estar pensando. Dou like ou não dou? Me inscrevo no canal, ou não me inscrevo? O que que tu acha? Hum! Tá tremendo, eu vou te dar aí, ó. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, não, não. Para de tremer, pega. Pega pra ti, pega pra ti. Show! Pegou? Tamo junto, ó. Tô. Tô. Tchau.